Que tal aproveitar momentos inesquecíveis com a família e amigos perto da natureza? Conheça o Ararita Hotel Fazenda, um lugar especial a apenas 100 quilômetros de São Paulo. Respire ar puro e dê adeus ao tédio. Diversão e conforto para todos os gostos. São três tipos de acomodações e mais de 35 atividades para todas as idades. Mais que um hotel fazenda, um espaço completo de lazer. Faça sua reserva. Acesse ararita.com.br. Segue SING, consultoria e assessoria para centrais de rastreamento e monitoramento. Soluções completas na área de proteção veicular e patrimonial. A primeira empresa do mercado de pronta resposta, com apoio tático e central de atendimento 24 horas. Acesse o site segsing.com.br e conheça nossos serviços. Grupo Otimiza, construindo e renovando espaços. Soluções completas em engenharia e arquitetura. Centralizando os contratos e gerenciando a obra até a chave na mão. A praticidade e segurança que você busca com projetos e design exclusivos. Acesse grupootimiza.com.br e conheça nosso trabalho. Empreiteira Anália Franco. Serviços completos em gesso, elétrica, pintura, revestimentos e reformas em geral. O seu espaço como você sempre sonhou, sem dores de cabeça. Entre em contato e solicite já seu orçamento. Félix Paqui. Comércio de embalagens. A mais completa linha de filmes stretch do mercado. Soluções pensadas para otimizar o trabalho da sua empresa. Acesse felixpaqui.com.br e conheça nosso trabalho. Mundo Empresarial. Oferecimento de... Coisinhas para o C. A melhor hora do seu dia. Venha experimentar nossas delícias e conferir lindos trabalhos artesanais. Avenida Jurucê 386, em Moema, São Paulo. Grupo Orix Brasil. As melhores soluções para o seu projeto. Acesse o site orixbrasil.com.br e conheça nossos serviços. Está no ar o programa Mundo Empresarial. Um bom dia para você que acompanha comigo histórias inspiradoras do mundo do empreendedorismo. Confira os destaques do dia. Hoje no programa Mundo Empresarial, você vai conhecer a Trala Indústria. Especializada na fabricação de mangueiras automotivas. O Mundo Empresarial de hoje veio até Ribeirão Pires conhecer o trabalho da ótica Ferraz, que é bem diferenciado. Isso e muito mais você acompanhará aqui comigo. Uma empresa que está sempre de olho nas tendências de mercado e ao mesmo tempo preocupada com a saúde de seus clientes. Conheça agora a ótica Ferraz. Acreditar no seu potencial é o primeiro passo para quem já tem veia empreendedora. Conhecimento da área e a ação são os passos seguintes. Todos juntos, aplicados, é sucesso na certa. Todas as características que acompanharam o empresário Guilherme Belo quando resolveu montar o seu próprio negócio, as óticas Ferraz, em 2016. Eu trabalhei durante um ano e meio numa ótica. Chegou no momento que eu decidi abrir o meu próprio negócio porque eu vi que eu tinha um grande potencial nessa área. E foi onde tudo começou. A proposta era inovadora. Levar as pessoas à comunidade de poder escolher seus óculos. Fossem eles de sol ou de grau, no conforto das suas casas ou local de trabalho. Ele fez isso sozinho, porta a porta. E em pouco mais de um ano, a empresa já se tornou conhecida pela excelência no atendimento e valor do produto. O que fizeram a diferença. E o número de clientes aumentou a ponto do Guilherme convidar o amigo de infância, Felipe Guimarães, para se tornar seu sócio. Confiei no trabalho dele, na questão de me ensinar do negócio, o negócio que eu me apaixonei. Então, quando ele me explicou e falou que queria ter um negócio próprio, que queria empreender, eu não pensei em duas vezes. Confiei nele e, graças a Deus, as coisas até o momento vão dando muito certo. A ótica Ferraz é a única em Ribeirão Pires a oferecer o serviço home care. Além de tudo, o preço competitivo, descontos que chegam até 70% em relação ao do varejo e pagamento facilitado em até seis vezes. Eu saio pesquisando em relações do mercado, para saber como as pessoas estão trabalhando e chego até os fornecedores. Hoje eu consegui abrir minha fabricação própria também de armações e por isso que o meu valor é mais em conta. O trabalho dos sócios vai muito além do home care. Esporadicamente, eles desenvolvem campanhas em pontos estratégicos da cidade, sempre acompanhados de um oftalmo para fazer o exame. E aí, se a pessoa tiver necessidade de usar um óculos de grau, ela é indicada, mas pode ou não fazer com eles. É um serviço de graça. A campanha é realizada em parcerias com síndicos de prédios, com hospitais, a gente faz campanha com igrejas. O objetivo é mais pessoas terem acesso aos exames oftalmológicos. Seriedade, competência, foco e determinação fizeram a consolidação da marca Ferraz Óticas na cidade e o futuro da empresa já está traçado. Começou com a expansão dos serviços para um ponto comercial, onde foi montada a ótica em ponto fixo. Mas os planos vão muito mais além. Os sócios querem atender todo o país e levar produto de qualidade a preço justo para a população. A gente vê, tem muitas ideias, muitos projetos de crescer cada vez mais. A gente já tem um atendimento personalizado, é expandi-lo cada vez mais. Vamos conhecer um salão de beleza que é especializado em cabelos cacheados. Eu mesma fiz questão de ir até o Etnik Cabelo Estética e Visagismo, que fica em Tucuruvi, São Paulo, para conhecer de perto toda a sua expertise. Não é novidade para ninguém que os cabelos naturais voltaram com tudo. O que era uma onda de alisamento virou a intitulada transição capilar, ou em outras palavras, recuperação dos cabelos encaracolados. Os profissionais tiveram que se adaptar. O Wilson, que tem uma vasta experiência como cabeleireiro, percebeu isso e junto com a maquiadora linda, sua esposa, deu início à Etnik Cabelo Estética. Desde 2007, nós viemos aí trabalhando, solucionando muitos anseios dos nossos clientes crespos e cacheados. Porém, antes eu estava trabalhando em outros salões renomados, especializados em cabelos crespos e cacheados. Depilação, manicure, pedicure, design de sobrancelha, cabelo em geral, são alguns dos serviços que o espaço oferece. Mas o público percebeu a habilidade de todos com os cabelos crespos e cacheados e hoje é 90% do atendimento. A cliente que vem de uma transição capilar, por exemplo, ela passa por uma fase na vida dela muito conturbada, onde precisa de foco, bastante determinação, paciência, onde ela vai ter duas texturas de cabelo. Nossa função é ajudá-la a solucionar esse anseio dela. Sem contar a maquiagem, que é feita com produtos de alta qualidade para que a durabilidade seja perfeita. Nós temos essa expertise, alcançamos neste resultado, temos, graças a Deus, o poder de conseguir chegar à satisfação do cliente e ele vai ver que a maquiagem está íntegra, por igual, bem harmoniosa. Cada cacho é um cacho e cada crespo é um crespo. Eu que faço parte dessa classe, sei bem. Por isso, aqui na Etnic, você vai encontrar profissionais que sabem exatamente o que o seu cabelo precisa, tanto na questão de tratamento quanto de corte. Direcionamos uma consultoria para cada cliente que chega dentro da Etnic e vamos orientar ele o produto, o shampoo adequado para o tipo de cabelo dele, condicionador, a máscara e, por fim, um excelente finalizador. A equipe, sempre atenciosa, realiza um trabalho impecável. Wilson faz questão de participar de novos treinamentos e trazer todas as novidades para o Etnic. Sempre tem uma atualização. Eu, como especialista, sempre busco coisas fora, trago para a equipe e faço a equipe trabalhar no linear comigo. Então, todos falam a mesma língua. Para o Wilson, a sua missão é sempre estar de olho nas novidades e estar preparado para as novas mudanças que estão por vir. Nós estamos percebendo uma liberdade de estilos, né? A liberdade de gêneros também, que nós temos que, na verdade, estar prontos para o que vem. Conheça agora a Trale, empresa que vem se destacando no mercado do comércio de peças automotivas. Trabalho e liderança. Duas palavras que simbolizam a filosofia de atuação da Trale Indústria. Uma empresa especializada em soluções para o setor automotivo. Fundada na década de 90, a empresa é familiar, administrada pelo empresário Oliveira e seus filhos. Surgiu essa possibilidade de estar fabricando peças automotivas e a gente enxergou um mercado muito promissor. Eu tinha um sonho particular de poder trazer toda a família para compartilhar esse sonho, desse empreendedorismo. Enxergamos o mercado, conseguimos uma boa aceitação. Os processos de fabricação da Trale são sempre desenvolvidos com foco na mais alta qualidade e performance. Os fornecedores são selecionados dentro do conceito de excelência. E a logística é aplicada de forma inteligente. Tudo isso para assegurar a satisfação de seus clientes. A Trale, desde o início da história dela, ela adquiriu algumas vocações, dentre elas a preocupação constante com a qualidade. Nós adquirimos um processo de verificação de qualidade desde a chegada da matéria-prima até o nosso estoque, até a fabricação dos produtos em si. Então eu diria que a qualidade dos produtos é o nosso maior diferencial hoje no mercado. Com uma equipe de colaboradores altamente capacitada, a Trale Indústria está preparada para atender todo tipo de demanda no segmento automotivo. A linha de produtos da marca conta com mais de 100 modelos de peças. Por mês, a empresa fabrica 300 mil unidades. O nosso cliente é o cliente final, é a pessoa que utiliza a mangueira e a nossa área de atuação é o mercado de autopeças. A gente é mais especializado em mangueiras, mas a gente também trabalha com reservatórios, mas é mais a área de autopeças. Na administração de empresas, o conceito planejamento estratégico é um dos instrumentos mais importantes. Aqui na Trale, a equipe desenvolve um plano de ações completo, que envolve toda a organização através do projeto Trale para o Futuro, que visa aumentar ainda mais a participação da empresa no Mercosul e, claro, a fidelização da marca. Principalmente porque o nosso produto, com uma aceitação muito boa no Brasil, pode se refletir nos outros países com frotas similares, por exemplo, dos automóveis. Nosso objetivo é trabalhar, construir um futuro com o Mercosul. Nós teremos um breve intervalo, mas já voltamos, então fica aqui comigo. A 2RPnet é a primeira empresa nacional a representar uma tecnologia de catálogos de dados aqui no Brasil. A parceria internacional visa agregar novidades nas soluções ofertadas pela empresa. Avalie a segurança, integridade e funcionamento dos seus produtos. Conte com o Lab System, especializado em ensaios de certificação. Todo suporte para que seu produto atenda às especificações e regulamentações do mercado. Acesse o site e entenda nosso trabalho. Lab System, testando o mundo para você. Inton, interruptores e tomadas. Distribuidor autorizado WEG. Produtos diferenciados nas linhas Composé e Refinato. Para você transformar e criar novas possibilidades para seu ambiente. Inton, a sua loja de interruptores e tomadas pela internet. Grupo Lumar. Soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal. Facilities de recepção. Qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Que tal um serviço mais ágil e prático na sua oficina mecânica? Conheça a Chess Transdutores e ofereça a seus clientes um diagnóstico automotivo avançado. Venda de transdutores e osciloscópios. E ainda cursos presenciais e EAD. Acesse o site e conheça nosso trabalho. Age Blocos. Especialista em blocos de concreto para alvenaria estrutural de vedação e canaletas. Atendimento e entrega diferenciada. Com agilidade e rapidez no atacado ou no varejo. Faça seu orçamento. Pensou em bloco? Pensou o Age Blocos. Infinity Parties Elevator. Especializada no fornecimento de peças para elevadores. Excelência no atendimento. Agilidade na entrega dos produtos e preço competitivo. Profissionalismo e qualidade fornecendo para todo o Brasil. InfinityPartiesElevator.com.br e saiba mais. Análise de informações em tempo real para tomada de decisões. A 2RP oferece soluções em análise de dados. Vamos conhecer mais sobre a empresa na reportagem de Vanessa Rezende. Oriundos da área de tecnologia, os amigos e sócios Silvio Braga, Rogério Amaral e Ronaldo Almeida decidiram unir seus conhecimentos e experiências para empreender e montar a 2RPnet. Uma empresa especializada em soluções antifraude no mundo transacional, análise de dados e big data. A gente já era oriundo dessa área de tecnologia. Mais ou menos a gente tinha aí por volta de uns 15 anos já de experiência. A gente resolveu montar essa sociedade e essa empresa. Então essa empresa hoje, ela já está no ar aí há mais de duas décadas, né? E essencialmente ela tem atendido o mercado financeiro. Com uma equipe altamente capacitada, com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, a proposta da 2RPnet é entender o mercado e os negócios de seus clientes. Para oferecer soluções inovadoras e customizadas. A nossa especialidade é identificar desvios de comportamento. Como que a nossa solução faz isso? Ela tem um poderoso motor de regras de negócio, onde a gente consegue colocar mais de 500 possibilidades diferentes. E ela combina esse motor com multimodelos que estão disponíveis no mercado. Seja nas bandeiras, nós oferecemos um modelo proprietário, usamos o modelo dos clientes, se eles assim o desejarem. A 2RPnet é a primeira empresa nacional a representar uma tecnologia de catálogos de dados aqui no Brasil. A parceria internacional visa agregar novidades nas soluções ofertadas pela empresa. Com o objetivo de entregar uma melhor experiência na jornada de dados do cliente. Esse ferramental vai poder fornecer para nós aqui no Brasil toda uma gama que ainda o mercado não possui, de não só mapeamento de dados, também descobrimento de dados e análise da confidencialidade desse dado. A 2RPnet leva a sério seu propósito e transforma dados em conhecimento. Por isso, disponibiliza aos diversos mercados soluções e serviços focados na análise de dados, que aprimoram a experiência de seus clientes e usuários. A empresa é responsável por 25% de todas as transações de crédito do Brasil, com mais de 3 milhões de transações analisadas diariamente. Hoje, a 2RP, nessa área de análise de dados, consegue gerar bastante diferencial, porque coleta bastante fontes de dados diferentes do cliente e do cliente, e consegue ou extrair o valor ou ajudar o próprio cliente a extrair o valor do seu negócio. Em Moema, você encontra a Bainha e Botões, um ateliê de costura inovador. Entre os seus diferenciais, o atendimento a domicílio. Eu estive lá e tenho certeza que, assim como eu, você vai se encantar. Enfermeira por profissão, Patrícia Bel se viu em um momento de mudança após anos na área e decidiu dar uma reviravolta. Ela escolheu, então, o ramo da costura, algo que sempre amou fazer. Com o aumento de clientes, logo veio a necessidade de um espaço. Ela escolheu Moema, na Grande São Paulo, onde existe hoje a Bainha e Botões. Sempre gostei de oferecer conforto aos clientes, né? Então, eu consegui uma equipe boa e eu juntei a qualificação das meninas e consegui trazer uma costura moderna, profissional. Aliado a isso, eu quis montar um ateliê, pensei nos mínimos detalhes, na decoração. Ao entrar no ateliê, logo se nota que o local é diferenciado. A organização demonstra como as peças de roupas são tratadas aqui, com muito carinho. A equipe especializada oferece todos os tipos de serviços aos clientes, de concertos a customizações. Temos ajustes e reformas de roupas, trabalhamos com todos os tipos de tecidos, vestidos de festas, trabalhamos com noivas, debutantes, roupas comuns, que o próprio cliente usa, ternos, blazers. A equipe percebeu com o tempo que há sempre outros serviços que os clientes necessitam e para dar um plus no atendimento, fecharam parcerias de sucesso. Assim, conseguem ajudar até mesmo no que não está relacionado à costura em si. Foi também através de uma demanda que a Bainha e Botões começou a atender a domicílio. Assim, sempre que um cliente precisa, uma equipe está preparada para ir até ele, tirar as medidas e trazer as peças até o ateliê. O cliente nos liga, agenda um dia, uma data, uma hora, a minha costureira sai, vai na casa dele, marca todas as roupas, nós trazemos para o ateliê e nós devolvemos a roupa em data também determinada. Sempre há aquelas roupas que estão no armário e que a gente acha que vai usar um dia, mas falta apenas uns ajustes. aquelas roupas que foram heranças. E assim, a cada concerto, a equipe da Bainha e Botões vão conhecendo também novas histórias. O cliente busca no armário dele coisas que estavam há muito tempo guardadas, manda fotos para a gente, fala, olha o casaco que estava no armário, que era da minha avó, do meu avô. É muito bom para ele, né, conseguir usar a roupa que estava há um tempo guardada. Já vem sendo pedido a elas o trabalho sob medida, e esse é um passo futuro que elas pretendem dar. Mas, com a certeza de que vão continuar prestando esse atendimento de qualidade. Nós pretendemos ampliar, porque muita gente nos pergunta sobre o sob medida, né, e a gente acha importante fazer. Ter uma vida saudável está cada vez mais em alta, e muitas pessoas estão optando por esse estilo. O Mosteiro Devacan é uma empresa fabricante de produtos naturais que nasceu para auxiliar ainda mais quem busca por saúde e bem-estar. A história do Mosteiro Devacan teve início há mais de 30 anos, através de um monge que fabricava remédios a partir de ervas naturais, com o intuito de ajudar as pessoas. O que era feito em um pequeno tabuleiro cresceu, e hoje o Mosteiro Devacan é referência na fabricação de complementos alimentares e suplementos nutricionais. O objetivo da empresa é vender qualidade de vida para quem consome suplementos alimentares. Então, a gente começou com o senhor Durval Rigon, que foi o fundador da empresa. Ele era adepto à filosofia budista e ele era naturalista também, então ele era profundo conhecedor de plantas e curioso. Cada vez mais ele ia atrás disso e começou a ver os benefícios dessas plantas e encapsulá-las. O Mosteiro Devacan tem sede própria, em uma área de 2 mil metros quadrados. O pátio Fabril é composto por espaços de fabricação, mistura, pesagem e análise laboratorial, além de uma equipe de farmacêuticos e nutricionistas altamente capacitados. Por mês, a empresa chega a fabricar mais de 3 milhões de cápsulas. A gente trabalha com uma linha que hoje é a nossa marca própria, que é a linha Mosteiro Devacan, que a gente tem ômega 3, óleo de cártamo, colágeno, tudo pronto já com a nossa marca, todas as partes de chás solúveis. E trabalhamos também com a parte de terceirização. O que é? O cliente quer colocar a sua marca, mas ele não tem uma fábrica. Mais de 50 itens fazem parte da linha de produtos comercializados em farmácias, casas de produtos naturais e na rede Mundo Verde. Hoje, nosso público é todo mundo que está preocupado em ter qualidade de vida. Não adianta nada a gente só consumir um medicamento único e não se preocupar com o que ele pode causar no depois. Então, nosso público é todo mundo que é saudável hoje e que quer ser saudável cada vez mais. Hoje, nós atuamos em todo o Brasil. E para oferecer uma alternativa natural para os seus clientes, a Mosteiro Devacan lançou a linha Medicina Tradicional Chinesa, voltada especialmente para o público vegano. As cápsulas dessa linha são 100% orgânicas, derivadas da goma de tapioca, e apresentam uma série de vantagens, desde oferecer uma melhor proteção ao medicamento até a rápida absorção pelo organismo. Caso você seja logista e queira adquirir os produtos do Mosteiro Devacan para revenda, entre em contato e saiba mais sobre essa parceria. São extratos vegetais ativos, extraídos realmente como a farmacopéia chinesa pede, e todas as nossas cápsulas são de tapioca, que os veganos podem consumir tranquilamente. É uma linha nova, está bem legal o nosso lançamento. Estamos chegando ao final desse programa e eu agradeço a sua companhia aqui comigo nessa manhã. Mas você tem um encontro marcado comigo no próximo final de semana. Eu espero você. E claro, não deixe de acessar o nosso site, mundoempresarial.tv.br Acompanhe essas e outras matérias que nós já publicamos por lá. E se você tem uma história para nos contar, nós ficaremos muito felizes em ir até a sua empresa. Mande um e-mail para nós, contato arroba mundoempresarial.tv.br Acesse também as nossas redes sociais. E te espero no próximo sábado, aqui na Band. Mundo Empresarial Oferecimento de Temota Contabilidade Acessorando sua empresa para que você foque no seu próprio negócio. Qualidade, responsabilidade e atendimento personalizado. Acesse temotacontábil.com.br E saiba mais. Na Imobiliária Estrela Azul, você encontra o imóvel ideal. Casas e apartamentos escolhidos para quem busca qualidade de vida. É só acessar o site, descrever o que você procura e pronto. Já pode começar a preparar a sua mudança. Imobiliária Estrela Azul. Realizando sonhos. Tá pensando em viajar? Então arrume as malas, porque na Vincenzo Viagens e Turismo, os melhores destinos estão ao seu alcance. Seja lazer ou negócios, a Vincenzo tem a solução ideal para você. Acesse o site e faça hoje mesmo a sua cotação. HDO, Hospital Dia Oftalmológico. O novo conceito em oftalmologia. O conforto e ambiente de uma clínica com a segurança e os padrões normativos de um hospital. Equipamentos de última geração com tecnologia de ponta para exames e diagnósticos precisos e tratamentos confiáveis. Infraestrutura completa e corpo clínico experiente para a realização dos mais diversos procedimentos. Mais confiança e tranquilidade aos pacientes. Agende sua consulta. Acesse hdo.med.br Global Mídia Comunicação. Soluções para micro, pequenas, médias e grandes empresas. Especializada na produção de vídeos institucionais, vinhetas comerciais, videoaulas e gestão de marketing digital. Acesse globalmediacomunicação.com